Camila Rodrigues está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Peixes clandestinos foram apreendidos em Aparecida de Goiânia. Clandestinos, por quê? Camila, boa tarde. Oi, Aloares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Porque nenhum desse material aí tinha nota fiscal. A empresa que revendia, inclusive, sequer tinha autorização pra funcionar. Essa apreensão desses mais de 200 quilos de pescado aconteceu lá no Pontal Sul 1, em Aparecida de Goiânia, numa distribuidora que, como eu disse, não tinha autorização pra funcionar. Os fiscais da DECOM estavam fazendo uma outra operação na região e acabaram identificando uma movimentação estranha, suspeita, nessa distribuidora. Eles entraram e constataram, então, que essa distribuidora não tinha autorização pra vender esses pescados e foram constatadas diversas irregularidades nesse local, viu, Aloares? Frederico Maciel, delegado responsável por essa investigação, tá aqui com a gente. Frederico, o que vocês constataram de irregular nesse ambiente? Boa tarde pra você. Boa tarde. Bem, como você disse, os agentes realizaram um monitoramento no local, confirmaram que lá funcionava uma distribuidora de pescados, clandestina, né? Em contato com a Agrodefesa, ela informou que essa distribuidora jamais foi fiscalizada por eles. Lá no local, a gente confirmou, né, esses indícios aí que a gente tinha de crime e encontramos rótulos em branco, rótulos preenchidos indevidamente no local, com CNPJ de terceira empresa, mercadorias já embaladas com esses rótulos e também constatamos que a empresa sequer possui um CNPJ, inscrição estadual ou é fiscalizada pelos órgãos sanitários, não possui alvará e também não é fiscalizada pela Agrodefesa. Então, a empresa é totalmente clandestina pra funcionar naquele local ali. E isso impacta diretamente na saúde pública, né, que as pessoas compram esse tipo de produto sem saber procedência, sem saber data de validade? Exatamente. O produto é manipulado, né, como eu disse, como é clandestina, ele é manipulado sem qualquer fiscalização. Então, nessa manipulação pode haver realmente a contaminação do alimento e o consumidor também, o destinatário final, ao analisar a embalagem, por exemplo, no caso de tiver algum problema com o consumo daquele produto, não vai conseguir identificar realmente quem foi que distribuiu aquele produto, pois sequer consta o CNPJ de alguma empresa com sede ali no Pontal Sul. Agora, quem pode ser responsabilizado? Alguém foi preso? O funcionário foi ouvido, né, no local. A princípio, ele não tinha conhecimento dessa irregularidade em relação à documentação da empresa, geralmente é o proprietário, né, que é o responsável e que tem o conhecimento, né, se a empresa está regular ou não. Então, a princípio, o proprietário que já foi identificado, mas não estava no local, vai ser investigado pela prática de crime contra as relações de consumo. As outras pessoas também que compravam, né, porque era uma distribuidora que revendia para peixarias, os donos dessas outras peixarias que compravam esse produto, eles podem também ser responsabilizados pelo mesmo tipo de crime? Eles podem ser investigados e durante a apuração, se constatar também a má fé, que eles tinham conhecimento da forma que esse produto era manipulado clandestinamente e distribuído, podem também, sim, ser responsabilizados. Te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, doutor Frederico. Luares, todo o material apreendido foi descartado, viu? Volto com você. Pois é, a gente tem que seguir regras. Ah, Luares, mas vai descartar esse tanto de comida? Pois é, se estava inadequado, vencido, guardado de forma aí que não é a forma correta, não tem como servir para ninguém. Infelizmente, acaba sendo descarte mesmo. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia e mais essa operação.